As vezes eu fico me perguntando se nossos pecados realmente são perdoados pela igreja, pelo pastor. Será que tudo isso que a gente fez vai ficar em vão mesmo? Não tem desculpa, não tem perdão. Os tantos dias, jamais voltarei. Você não faz isso a correr. Você terá que espreitar. Como aquilo que fez. Volta, você voltará. Não é fácil, não me quero perdão. Os pecados, o sangue na mão, são a religião. Será que eles se salvarão? O que chamam de inferno, da sua arrematação? Ou será que eles nem têm o poder de perdão? Não tem desculpa, não tem perdão. Os tantos dias, jamais voltarei. VOCÊ NÃO PODE SOCORR E VOCÊ TIRAS QUI É DE FRESSA Os olhos falam bem sobre praça, cada dia me passa As coisas só pioram, o homem afrontece Se a mulher tem um homem que desce Alguém me diga porque eu não tô entendendo Onde que o mundo vai parar desse jeito? Por que que o homem virou uma porta para mim? PORQUÊ? Será que ainda podemos nos libertar? Da maldição que nos prende e não nos deixa lutar Temos que fazer escolha no mundo ao nosso redor Antes que a escuridão dorme por cada vez pior E o homem de que a escuridão dorme? A verdade é claro que tudo é todo A escuridão dorme! A escuridão dorme! A escuridão dorme! A escuridão dorme! Eu soube! A sua família partir Quando você desistir Não é fácil, o Senhor perdão Os pecados e o sangue na mão Sua religião Será que eles te salvarão? O que chama de inferno Traz uma arrebatação Ou será que eles Nem sequer tem poder no perdão? Nem sequer tem poder no perdão Nem sequer tem poder no perdão Então você acha que a morte é o fim? Você acha que tudo que você fez na sua vida Vai ficar por isso mesmo? Você ainda vai sofrer muito Se você correr A coisa piora Ele vai te pegar E vai te corromper Assim como fez com Jesus Mas você não tem a graça E não sobreviverá A não ser que a sua alma Seja perdida Para te salvar Será que ainda podemos nos libertar? Será que ainda podemos nos libertar? Da maldição Que nos prenderão Nos deixa lutar Temos que fazer escolhas Do mundo ao nosso redor Antes que a sua alma Mas isso cada vez pior Hahahaha Fala 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 Fala